Fala galera, eu sou a Mayara. Eu sou a Nath. E eu sou a Jean. Estamos aqui na primeira parada da nossa expedição T-Cross em Bertioga, conhecida pelas praias maravilhosas. Bertioga é uma cidade a duas horinhas de São Paulo, um acesso super tranquilo pela rodovia Imigrantes e o acesso também para todas as praias da região, parece que é ótimo e a gente está super a fim de conhecer. A gente vai mostrar tudo para vocês, bora lá? Oi gente, a gente acabou de almoçar aqui. no restaurante do Tobias, especialista em frutos do mar e a gente já entendeu o porquê daquele nome ali, magnífico. É realmente muito bom, ele pode passar um pouco despercebido porque ele fica na beira da estrada entre a praia do centro de Bertioga e Itaguaré, mas vale super a pena vir conferir, porque é realmente muito bom. E logo aqui tem um acesso para a praia de Itaguaré, uma trilha maravilhosa que vale a pena conhecer. E você pode deixar o carro parado aqui no local mesmo, tá? Super prático, gente, vale a experiência. Vem, almoça e depois vai curtir a tarde na praia. Uma delícia! Viemos conhecer a praia de Itaguaré, que é 25 minutos do centro de Bertioga, tem um estacionamento logo na entrada da praia. A praia de Itaguaré é conhecida pelo encontro do rio ao mar e estou super ansiosa para conhecer. A entrada da praia, que é onde a gente deixou o carro, a gente fez uma caminhadinha de 20 minutos para chegar aqui onde o rio encontra o mar e é muito linda a paisagem. É lindo mesmo, gente. Aqui é uma parte bem tranquila da praia, bem deserta e é bom trazer, assim, algum lanchinho, uma água, porque aqui não tem comércio ambulante e aproveitar o dia aí, como a gente vai fazer agora. É, a gente vai tomar um sol, ficar aqui curtindo o mar e é isso aí. Além de ser muito famosa pelas praias, Bertioga também é conhecida por ter um pastel delicioso que a gente veio aqui provar. Acabamos agora o nosso primeiro destino da Expedição T-Cross, a gente estava em Bertioga. É uma ótima opção para vocês passarem um final de semana, um feriado com os amigos. E vamos agora para o nosso próximo destino rumo ao sul do país. Bora! VOLKSWAGEN